Olá pessoal, eu sou o Carlos Aredes, editor de economia do jornal O Tempo e hoje eu vou falar daquela velha mania do brasileiro deixar tudo para a última hora. Economia Descomplicada, com Carlos Aredes. Estamos aí há mais ou menos 10 dias do Natal. E você, já fez sua compra? Já comprou o presente? Já adquiriu aquele produto que você estava namorando ao longo do ano e com o 13º agora sobrou uma margizinha para comprar? Enfim, uma coisa temos que tomar cuidado. Nessa reta final, costuma surgir um elemento que se chama inflação de última hora. Alguns produtos que estão com bastante saída, com muita gente procurando, costumam dar uma salgadinha no preço no final. É bom ficar muito atento a isso. Isso é muito comum acontecer em eletroeletrônico, por exemplo. Laptop. Eu pesquisei laptop. Está com preço hoje mais alto do que estava em novembro, perto da Black Friday. Que, na verdade, nem teve essa promoção de Black Friday, do laptop, no caso, do que eu estava procurando. Mas, enfim. É bom ficar atento a essas questões também. E outra questão muito importante de ficar atento para quem ainda quer comprar pela internet são os prazos de entrega. Uma opção boa é você comprar no site e pedir para retirar no local. Algumas redes fazem essa modalidade. Você retira no local da loja. Aí o prazo de entrega é menor. Costuma ser de quatro dias úteis. Vale a pena olhar isso porque não paga o frete. Você compra o valor do e-commerce. Em vez de ser do valor de loja física, que é um pouco mais caro. Caso a loja divulgue um prazo e não entregue dentro desse prazo, você pode cancelar a compra. Mas o ruim é que fica sem o presente para o Natal. Mas, enfim. Vamos tomar cuidado e ficar atento a essas questões. É bom também ficar atento às promoções. Algumas lojas podem ser que tenham promoção em produtos variados, em produtos de mais giro, como brinquedos, roupas, calçados, que para atrair o público, costumam baratear uma coisinha ou outra para servir como isca. Então é bom também ficar atento a essas promoções. Se bem que muitos comerciantes, como um ano foi muito atípico, quase a pandemia, estão com as margens muito apertadas até para fazer promoções ou grandes descontos. Mas, enfim. O bom é sempre ficar atento às oportunidades, para também não exagerar muito no consumismo, que temos aí o ano que vem chegando, janeiro, com impostos a pagar, outros compromissos com o nosso dinheiro. É bom também ter um pouco de parcimônia. É isso aí, pessoal. Se inscrevam em nossos canais. Qualquer comentário, dúvidas ou sugestões, mandem e-mail. E até a próxima.